Olá, salve, salve, está entrando no ar, ao vivo, pelo Sinal Digital da TVE, a edição desta quinta-feira do Estação Cultura. E no programa de hoje, a jornalista e crítica de cinema, Jaqueline Chala, comenta e analisa um filme que está entrando em cartaz aqui na cidade. Também vamos saber o que é possível conhecer no Museu Iberê Camargo com a repórter Simone Feltz. E uma reportagem da Lívia Guilhermano mostra como está a exposição 36. Simone Haslan, Adriana Esperandir, Pedrinho Figueiredo e Diogo Barcelos fazem a música ao vivo do Estação Cultura de hoje. E iniciamos falando de cinema com a jornalista e crítica Jaqueline Chala, nossa colega da FM Cultura 107.7. E, Jaque, qual o filme desta semana? Tudo bem, Jaque? Tudo bom, Domício. É Los Silêncios, da Beatriz Senhê. Esse que é um filme que tem circulado por vários festivais. Ele teve na Quisena dos Realizadores, em Cannes. Teve também no Festival de Cinema de Brasília, de onde saiu com o prêmio de direção para a Beatriz. E é um filme que tem tudo a ver com o momento político atual, porque fala de refugiados, mas, ao mesmo tempo, ele traz um tom sobrenatural à questão. Ao se passar nesse lugar, que é uma ilha que existe de verdade, chama-se Ilha da Fantasia, lá onde não existe uma gestão de governo, mas sim uma gestão dos próprios moradores. Eles comandam a ilha. Tem, inclusive, um presidente lá, que é um líder comunitário. E essa ilha passa quatro meses do ano embaixo d'água, oito meses no seco. As casas, portanto, são todas palafitas. E, nesse lugar, chega uma mulher com os seus filhos, a menina e o menino. E ela acaba de perder o marido, aparentemente, um incidente numa petroleira. Ele, que era um guerrilheiro das Farc, essa ilha fica na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia. E toda a questão das Farc, da violência das Farc, está presente no filme, não diretamente, mas através dessa memória de um passado recente dessa família. Ao mesmo tempo, os corpos, tanto do marido quanto da filha mais velha dela, não foram encontrados. Então, ela não tem direito a uma indenização. Mas o que impressiona no filme, basicamente, é o fato da Beatriz Senhê colocar toda essa trama em meio a uma questão da convivência dessas pessoas, desses moradores, com o que seriam os fantasmas. Na verdade, fantasmas de um passado de violência comum a todos eles. As reuniões de líderes comunitários nesse lugar falam muito sobre a questão do perdão. O quanto é possível perdoar esse passado e o quanto é possível também existir paz num lugar onde não há igualdade social. Isso é colocado muito claramente no filme. É um filme muito atual, portanto, e ao mesmo tempo com toda essa questão que nos remete a um cinema, vai parecer estranho, mas para mim me remeteu muito ao cinema do tailandês Apishatpong Vira Setaku, aquele diretor que é quase impronunciável o nome dele, mas consegui pronunciar, enfim. Mas que tem muito disso, de colocar essa questão do sobrenatural no meio da realidade e aquilo se misturar de tal maneira de tu não conseguir distinguir o que é o real e o que é o fantasmagórico no filme. É um filme, além de tudo, belíssimo. As imagens belíssimas desse lugar que pouca gente, acredito, conheça. Um pouco da nossa Amazônia também, tem ali os trabalhos dos caras que vivem da pesca, dos peixes do Amazônia e toda essa luta dessa mulher por tentar sobreviver ao luto. Lindíssimo. Los Silencios. E essa ideia muito do quanto o real às vezes ele beira o surreal em lugares que são desconhecidos do nosso cotidiano. Há toda uma questão na iluminação do claro e do escuro no filme, o que pertence ao mundo dos vivos, o que pertence ao mundo dos mortos e o quanto os dois se misturam. É lindíssimo. Los Silencios. Excelente. Está em cartaz aqui no Cine Bancários. Exato, no Cine Bancários em Porto Alegre, está entrando em cartaz hoje. Vale a pena assistir. Bom, mais sobre cinema tem no final de semana, sábado na Trilha na Tela, a partir das 18h30 na FM Cultura 107.7 e o assunto dessa semana, a música dessa semana, qual é, Jaque? Max Richter, que fez a trilha sonora do Duas Rainhas, que eu comentei semana passada aqui no Estação Cultura. O filme da diretora teatral Josie Hork, que fez a sua estreia na direção cinematográfica com esse longa-metragem. Bom, uma trilha muito calcada então na música clássica, isso, Jaque? Calcada principalmente nos temas que remetem a essa disputa de poder. Ela é uma mistura de música clássica, mas também tem algo que tem a ver com o clima do filme, que é esse clima de intriga na corte, de tensão, de o tempo inteiro duas mulheres tentando se apoderar de um trono. Um trono que é disputado por duas mulheres num espaço de poder que é sempre dos homens. Então, uma trilha na tela, sábado a partir das 18h30 na FM Cultura 107.7 e na semana que vem, aí antecipando um pouquinho por causa dos feriados, a gente tem a Jaque comentando mais um filme aqui no Estação Cultura. Certo, Jaque? Até a semana que vem. Até lá. Bom, hoje a partir das 7h da noite tem bate-papo e muita música no Fui do Teatro São Pedro. Pedrinho Figueiredo no talk show desta quinta. Acompanha também, recebe a Simone Raslan e também a Adriana Esperandir. Bom, eles estão aqui no programa, daqui a pouco a gente vê todo esse pessoal reunido, mas agora a gente já confere um pouco de música com o Pedrinho Figueiredo e a Simone Raslan. Com vocês, por favor. Se vai esparcir, Que seja então como um verão que encontra o fim E não me rouba com o que deu Vai adorar outro corpo Não sei se um dia me volta Partir, eu sei, só voltar ao rumo Aves cumprindo seu turno Chegará outra estação pra conhecer Outro lugar de partir Aves cumprindo seu turno Daqui a pouquinho tem mais música e a gente conversa sobre o talk show edição que acontece hoje. Bom, e tem novidades na Fundação Iberê Camargo que a partir deste mês passa a expandir o horário para o público em geral. Antes disponível somente nos finais de semana, o Espaço Cultural agora está aberto de quarta a domingo E ainda com um novo café, mesas na rua, muita arte e cultura, é claro. Na paisagem à beira do Guaíba, a Fundação Iberê Camargo É caminho de passagem para quem vai para a Zona Sul de Porto Alegre Mas é destino certo para quem quer conhecer a cada exposição Partes do acervo de quase 4 mil obras, deste que é um dos mais conceituados artistas brasileiros do século 20 Com o novo horário de atendimento, a ideia é facilitar ao público e atrair ainda mais visitantes Só o programa educativo com agendamentos recebe mais de 600 pessoas por semana A gente pensa desde a criança da educação infantil, de 4 anos, que vem pela primeira vez com a escola durante a semana Até conversas que problematizam questões Tem os estudantes de arquitetura curiosos pelas linhas do prédio projetado pelo arquiteto português Álvaro Siza Tem artistas, educadores e público em geral Que participam do ateliê de gravura Com oficinas na prensa que foi de Iberê E outras diversificadas no ateliê educativo Além das exposições Então sempre tem uma rotatividade, cada vez que a pessoa vem vai encontrar uma exposição diferente Porque elas não são fixas Tem a programação do final de semana Que todos os sábados e domingos às 15 da tarde A gente tem oficinas voltadas para o público infantil e jovem adulto Todo domingo também tem programações que a gente oferece que acontecem na rua ou aqui dentro Ou então cinemas Você pode procurar tanto no Instagram, no Facebook e no site A nossa programação é sempre divulgada antes E a gente tem todo mês também um encontro para educadores Então com o nosso objetivo também de fomentar a formação de educadores nas artes Até domingo, 21 de abril 77 obras de Iberê Camargo estão no segundo andar Na exposição Visões da Redenção Frequentador do parque O artista o transformou em tema presente em vários conjuntos Como em O Ciclistas, um dos mais conhecidos Ou ecológica com a série de guaches Inspirada na tribo de atuadores Oi Nós Aqui Travês E a exposição também traz esboços Que basearam muitos destes trabalhos Música São desenhos de observação Feitos com maestria E bastante rapidez Porque ele levava Pequenos pedaços de papel Para o parque E desenhava com caneta esferográfica Ou lápis colorido E capturava alguma cena Que chamava atenção Então tem grupos de famílias Tem vendedores de rua Tem alguns músicos O próprio parque de diversões Que fica dentro da redenção E são elementos Que depois foram desdobrados nas pinturas Antes do intervalo Um lembrete Estão abertas até segunda-feira Dia 15 As inscrições para o quarto concurso De arte impressa do Instituto Goethe Com foco na gravura contemporânea Edital e ficha de inscrição Podem ser acessados pelo www.get.de Barra Porto Alegre Agora a gente faz um pequeno intervalo E volta rapidinho É rapidinho É já 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 botão de volta O projeto de pertencimento Aliado a técnicas como Fotografia, desenho e bordado Estão na exposição 36 De Leandro Celister O olhar afetuoso do artista pela cidade Fica até dia 13 de abril Na Calafia Art Store Seja olhando para cima Por entre os altos prédios Ou para baixo Por onde passam carros e pessoas Leandro Celister procura traduzir A sua visão sobre a cidade Em suas obras Fotografias, desenhos e bordados Juntos formam uma crônica Sobre a capital gaúcha Lar do artista nos últimos 36 anos E é por isso que a homenagem Leva o nome de 36 Eu acho que segue dentro De uma linha de trabalho Que eu venho fazendo já há muito tempo Que é a questão do patrimônio Eu gosto muito Eu queria ser arquiteto Antes de ser artista plástico Então é o tema recorrente De prédios, por exemplo Lugares que eu gosto muito de Porto Alegre Que é o viaduto da Borges Para mim é o lugar mais bonito da cidade Que assim Cada hora que tu vai lá É uma luz diferente Te dá possibilidades enormes De fotografia A usina do gasômetro Que eu acho que é um emblemático E a casa de cultura mariquintana Foi o lugar que eu fiz Na minha primeira exposição Em Porto Alegre Então são lugares onde o afeto Tem uma relação muito forte Minha com esses lugares Os bordados são a grande novidade Trazida pelo artista Que já trabalhou com outros formatos Incomuns Como adesivos e postais Estou sempre atrás De técnicas E de maneiras Para me expressar E o bordado Eu até nem digo Que eu bordo ainda Eu desenho com linha e agulha E foi uma coisa Totalmente espontânea No final do ano Eu comecei a fazer isso É uma delícia Porque também tem uma coisa Do quanto o bordado Faz tu olhar para dentro de ti É a única coisa Que eu consigo fazer E ficar assim Três horas E esquecer do mundo A Mostra 36 Está aberta A visitação Até o dia 13 de abril Na Calafia Art Store A curadora Clau Paranhos Resume o trabalho De Celister Em uma expressão Ativismo afetivo Parece que Querendo mostrar Para as pessoas Como elas podem ter Uma relação diferenciada Com o mundo Desde as fotografias Que são todas também Muito assim No sentido de conscientizar Para uma realidade De despertar Um olhar poético E agora Esse trabalho É da mesma forma Assim É um carinho Na cidade No momento que ele Costura a cidade Que ele coloca no colo Um bastidor Com as imagens da cidade Para mim É tudo Uma ação De amor Pela cidade E de dizer Para a gente Que tenha esse amor Pelo nosso lugar Essa exposição Traz Essa questão De vamos olhar Com um pouco mais De cuidado e carinho E cuidar da cidade Flor que desabrocha No sertão Tem que ser toda Como o amor É uma luz Que vive ao seu redor Constante sol O que é uma luz Mais uma só, mais uma só Ou então vai ser mais uma só Mais uma só, mais uma Flor que desabrocha no sertão Tem que ser toda como areia Que vive ao seu redor Constante só, ou então Vai ser mais uma só Mais uma só, mais uma só Flor que desabrocha no sertão Tem que ser toda como areia Que vive ao seu redor Constante só O projeto Talk Show está na terceira temporada A cada encontro o flautista Pedrinho Figueiredo recebe artistas convidados para um bate-papo e muita música E hoje ele recebe a Simone Raslan que convida a Adriana Esperandira Hoje tem uma subversão da ordem isso Pedrinho? A mulherada está mandando A mulherada está mandando Como é que vai ser? Tu foi convidada Simone e aí tu agregou? A Adriana é isso? O projeto é do Pedrinho Ele está mandando a gente falar aqui Mas o projeto é dele Ele convidou nós duas E vai ser um grande bate-papo Na verdade é uma informalidade É um jogo de música e conversa Que a sensação que eu acho que a coisa vai rolar E já rolou nos outros talk shows Nos outros com os homens Dessa vez É uma coisa assim meio que na sala de casa Trazer as pessoas para estarem perto Para a gente poder conversar e fazer música A ideia é essa Pode ser nesse guia? Então tá, pode falar Ah não, pego, pego, pego Isso, vamos lá A ideia é essa, Domício É a gente poder ouvir um pouco Do que os artistas que a gente admira E que eu admiro também Por enquanto essa seleção A curadoria é um conselho formado por mim mesmo Eu de manhã, de tarde e de noite Então são as pessoas que a gente admira Que a gente vê que tem Além do seu trabalho musical Também tem preocupações outras E conseguem entender a arte Como uma forma de expressar Outras coisas que estão no entorno da nossa vida Usa a arte também como ferramenta Não só de sua expressão Mas também daquilo que capta no seu entorno E é isso que eu percebo Na Simone, é isso que eu percebo na Adriana É isso que eu percebo nas pessoas Que eu tenho convidado até então Então oportunizar também Que as pessoas que estão ali Conheçam seus artistas Que eles curtem Então poder fazer pergunta Poder saber como é que uma música foi composta Poder saber como é que uma intérprete Seleciona o seu repertório Tem bastante coisa para a gente poder entender Que eu tenho certeza que as pessoas Também têm curiosidade de saber O que a gente vê Às vezes o produto finalizado Sei que a gente pode chamar a música de um produto Mas a gente vê Pelo menos a ponta do iceberg Que passa por um processo muito grande Que vem desde Da construção do indivíduo Até chegar na música Então tem muita coisa que passa Desde a tua influência Desde os teus sentimentos Para chegar na tua interpretação Mesmo tendo as questões técnicas Tem muito a se dizer Sobre como se chega A determinada música também E para mim é um prazer Está imenso Estar aqui junto Porque essa conexão Na verdade Da capital com o interior Esse é o projeto Está indo pela primeira vez Eu acho Para o interior também Então eu estou aqui hoje Representando a cidade de Osório E quando o Pedrinho Me ligou Eu fiquei muito feliz De saber Que estava junto E estaria junto aqui Com a Simone Haslan Fazendo esse trabalho maravilhoso Então para mim Está sendo um prazer imenso Poder falar um pouco disso Bom E essa afinidade musical Entre vocês também Como é que se constrói E como é que ela está Se constrói Também assim Cada vez que se encontra E ela vai aumentar Como é que funciona Esse lance é muito legal Porque assim A gente nos conhecia Então quer dizer Já começou aqui a coisa Começa agora Já entre nós Então é muito importante Que se criem projetos Em tempos de crise A gente se reinventa Então assim É isso É um projeto Que a gente pode Se reconhecer Como artista Ver o que o outro Está fazendo lá no interior E que a gente não tem acesso A gente não vê E o pessoal do interior Que vem para cá também Reconhecer E saber o que está acontecendo aqui Então é um negócio Bem legal Essa sintonia Que está acontecendo Agora já Vocês estão sentindo Que está começando A acontecer alguma coisa Que é muito legal Eu acho que isso aí Também é fundamental Como pode A Simone Raslan Não conhecer a Adriana Esperandir Como pode a Adriana Não conhecer a Simone Como pode o Kili Freitas Não ter tido nunca A oportunidade De ter um palco Junto com o Duca Lendeker Como foi no mês passado Entendeu A real É que A ideia do projeto Também é isso É de poder comungar Cruzar pessoas Que são pessoas talentosíssimas Com trabalhos muito sólidos Mas que de repente Não se esbarra É impossível Que isso até então Não tenha acontecido Também tem uma outra jogada Que é Esse trabalho está sendo Registrado em vídeo Para que a gente também Tenha uma memória Porque é outra questão também A gente não vê Os nossos artistas Batendo esse papo Falando sobre os seus trabalhos Então isso aí também Ficará guardado Disponibilizado Posteriormente Assim via internet As outras edições Estão disponíveis Só para Trechos Trechos As outras edições Eu tenho mais músicas Dessa vez a gente tem O financiamento do FAC Do ProCultura RS Que viabilizou inclusive A saída ao interior O convite das pessoas Do interior Também a nossa saída Com a estrutura Para o interior E aí teremos Essa edição posterior Para poder ter na internet O acesso Ao que vai estar rolando Nesses três encontros O que eu ia falar É que Como a gente não se conhece Como assim a gente não se conhece E o fato de a gente estar aqui Na TVE Que é uma emissora pública Poder ter esse espaço Para conversar Já está acontecendo Dentro dessa mesma Ideia De que a gente precisa Se conhecer Para gostar da gente Para a gente poder gostar Das coisas da gente Eu estava vendo ali agora A matéria Das artes visuais De gostar da cidade Para a gente poder se gostar A gente precisa se conhecer Ao mínimo É questão de identidade E a música e a arte Também Tem essa Faz parte dessa engrenagem Também Diogo por favor Diogo vai participar Da próxima música Então Diogo já vem para cá Nós vamos trocar de lugar Aqui agora Enquanto isso rola Essa troca Obrigado Simone Raslan Pela participação Certo E então lembrar Que hoje A noite então A partir das 19 horas Foi do Teatro São Pedro Tem mais um talk show Simone Raslan Adriana Esperandir E o pessoal Por lá Então passe por lá E confira Posteriormente Já vá procurando Pelas redes sociais Onde esse material Posteriormente Vai ser editado E vai aparecer Mas o importante É estar presente Para ter essa troca Funcionar de uma maneira Mais efetiva Obrigado a presença De todos vocês A gente vai encerrando Estação Cultura De hoje Com um pouquinho Mais de música Ao vivo E a gente volta Amanhã A partir das 2 horas da tarde Ao vivo Aqui no estúdio Da TVE Certo? Um pouquinho mais de música Era uma vez Faz muito tempo Num lugar Lá muito longe Mais perto Um pensamento Na janela Do meu quarto Foi nascer Um pé de mato Sem um nome Só um pé de mato Eu fiquei Tanto ocupado Que quis saber Do porquê Lá na minha janela Ele resolveu nascer E me parei E me parei Assustado Quando do vidro Embaçado Ele respondeu Assim Eu te escolhi Pra nascer Porque sei Que aí de dentro Alguém vai gostar De mim Eu te escolhi Pra nascer Porque sei Que aí de dentro Alguém vai gostar De mim Fui direito Pro galpão Do resto De uma cambona Inventei Uma proteção Pra abrigar O pé de mato Da janela Do meu quarto Ele cresceu Bem ali Logo vieram Os amigos Que ele convidou A vir Um cascudo Uma borboleta Uma zoada De inseto Legenda Adriana Zanotto